Bafo Produções Chama 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 Com a porra, só zero a bola Menerela tava na favela doida com as muleque Doidona de bala, loucões de pé 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 Ai , um povo Toma de ferro, toma de ferro, toma de ferro Do volo, toma de ferro, toma de ferro O senhorim, o senhorim, eu não quero saber de nada E aí, emprego do fã Cada música é uma explosão, peado